Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é sexta-feira, dia 11 de agosto. Hoje é dia também de Santa Clara. Santa Clara que renunciou à nobreza, à riqueza, para viver o ideal de pobreza de São Francisco de Assis. E funda até a fraternidade feminina das franciscanas, mas das clarissas. Clarissas cuja espiritualidade é voltada para a pobreza, a oração e a ajuda aos necessitados. Tão bonito. Quando a gente olha para os santos da nossa igreja e consegue enxergar pessoas que viveram. Viveram, colocaram em prática aquilo que Jesus ensinou. E é por isso que a igreja enaltece. Enaltece os santos para dizer, olha, é possível sim colocar em prática o ensinamento de Jesus. Então, lembrando que em setembro, aniversário do nosso programa, nós vamos ter a parte do nosso programa que é Maravilhas de Deus em Minha Vida. Já selecionou aí uma história para a gente? Já conseguiu pensar qual maravilha você quer contar? Eu tenho que pensar também, porque são muitas maravilhas. Mas eu quero saber qual maravilha que você vai contar. Senta lá, reza, pede o Espírito Santo. Escreve de uma maneira bem detalhada o que aconteceu. A ação de Deus na sua vida. Então, vamos lá. O Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 24 a 28. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos, Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos. E então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade, vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o dia de Santa Clara, a palavra de Deus, ela nos convida também a pensar nesse despreendimento, né? Se alguém me quer seguir, se alguém me quer, é uma opção. Então, você não é obrigado, né? Mas é uma decisão tua. A decisão é tua. Se você quiser, na sua decisão, mas você vai precisar fazer algumas coisas. E o que ele coloca? Você vai precisar primeiro renunciar a si mesmo. Renunciar a si mesmo é a capacidade de podermos na nossa vida não nos colocar ali como centro, né? Existem pessoas que aquilo que a gente fala são egocentrista. Ela é o centro, né? Ela é o centro. E quando nós colocamos, né, Deus no centro, ali a gente consegue renunciar a nós mesmos, né? Então, renunciar a uma vontade, muitas vezes, não vai pensando, ó, tudo que a gente faz, a gente vai fazer com a maior alegria. Não, nós somos humanos, tem dia que a gente não tem vontade de rezar, né? Mas a gente reza não porque a gente tem vontade. A gente reza porque a gente necessita. Tem dia que a gente não tem vontade de ir na missa. Mas eu não vou à missa porque é por vontade, é por necessidade. Quantas e quantas pessoas passam por momentos ali de aridez espiritual, né? De não conseguir, de às vezes... Mas eu rezo porque eu preciso. Eu rezo porque eu preciso renunciar a mim mesmo. Até mesmo às minhas vontades. E aí eu penso também na renúncia como o abrir mão de coisas que talvez vai me levar para outro caminho. E eu, na minha vida, poderia ter escolhido outro caminho. E talvez nesse meu outro caminho, eu não teria tempo para Deus como eu tenho, pelo caminho que eu escolhi. Então, é poder... Só que o meu caminho eu precisei fazer renúncias. No meu caminho, nas minhas escolhas, eu precisei fazer renúncias. Não me pesa, não me dói. Tem gente que fala, Ah, mas tadinho do padre, não casou, tadinho. Não! Não tem nenhum tadinho aqui. Tá bom? Pode ficar tranquilo. Porque eu sei a causa pela qual eu fiz a renúncia. Eu sei. E valeu e vale muito a pena. É isso. Quando nós sabemos a causa pela qual nós fazemos a renúncia, vale a pena. Se eu renuncio por causa de Deus, vale a pena. Não nos pesa. Então, Jesus está falando isso. Quer me seguir? Renuncia a si mesmo. Ah, padre, mas então desse... Mas você, por ter renunciado, sua vida deve ser perfeita. Você nem cruz tem. Ah, vai pensando. Todos nós temos a nossa cruz. Tome a sua cruz e me siga. não é pelo fato de estarmos seguindo Jesus que nós não vamos ter cruz, nós não vamos ter dificuldade, nós não vamos ter problema. Não! Nós teremos, sim, problema, dificuldades, doenças. teremos perdas, porque isso é próprio da vida. Tem gente que quando segue, começa a seguir Jesus e ela tem a fantasia de que pronto, acabou os problemas. Ah, Jesus já sofreu por mim, então eu não vou sofrer nunca mais. Não! Nós temos a nossa parte, sim, de dor, de sofrimento, de dificuldade. Mas vale a pena. É isso que eu quero que você entenda. Vale a pena. Então, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. E aí ele fala, olha, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? E eu lembro uma vez que eu atendi um homem no hospital e ele ele tinha não vou dizer ganhado o mundo inteiro, mas ele era um homem muito rico e ele sabia disso. Ele ele tinha conquistado muitos bens, ele era muito reconhecido, mas ao mesmo tempo quando ele ele se confessou, ele ele tinha essa consciência de que ele tinha conquistado tudo pra essa vida. Então, ah, eu ganhei e conquistei tantas coisas, mas eu acho que eu não não conquistei o céu porque eu vivi pouco em Deus. Ele não teve tempo para as coisas de Deus, ele não colocou em prática os ensinamentos de Deus. Eu lembro que foi uma confissão muito bonita, mas não dava mais tempo para voltar. O que adianta o homem conquistar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Creio que ele não perdeu a vida pela misericórdia de Deus, mas quantas vezes, quantas pessoas talvez não vão ter essa oportunidade de poder se confessar, de poder se arrepender, de poder fazer essa leitura de vida? O que é ganhar na vida? Lembra, não é viver egoisticamente, né? Porque o que poderá alguém dar em troca da sua vida? Nada. E por maior que era a fortuna daquele homem, a fortuna daquele homem não conseguia trazer para ele a cura. embora ele estava aqui se tratando em um hospital que não tinha pagamento, né? Mas em qualquer hospital que ele fosse, ele não teria. Então, aquele dinheiro iria ficar. E a única coisa que ele poderia levar com ele, que é aquilo que ele construiu, ele construiu de bom, né? Ele não não fez. Porque ele só construiu para esse mundo, né? Eu penso muito nisso, né? O caixão não tem gaveta, mas o que eu vou levar, eu vou levar dentro, né? O que eu vou levar é aquilo que eu construí na minha história, né? De dons, de bênçãos, de qualidade, de bem, né? que eu fiz. Então, que a gente possa pensar nisso hoje e que a gente possa entender que a escolha de seguir Jesus é a melhor escolha que a gente pode fazer na nossa vida. Por isso, rezemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.